Ayrton Lucas É um sentimento que a jogada vai desenrolar, o VAR vai ver, se o Corinthians vai lá e faz o gol ia ser revisado novamente, o Flamengo estava no último terço para poder construir outra jogada. Jogadaça do Ayrton Lucas, de força, de técnica, Cebolhão... Ayrton Lucas disparou de novo, que golaço! Gol! Eu acho como está sendo agora. Vento aqui na frente, Ayrton Lucas deu o traço, ajeitou a rascaeta para o Pedro de frente, Gabigol! Bateu o fraquinho, defendeu o Léo Jardim! Que jogada, hein? Aqui! Mesmo assim, ajeitando o fraco, ele com o corpo tirou o... Ayrton Lucas limpou, trouxe para a perna boa com a canhota, bateu, spawn... Matadeu! O jogo tenta fazer, o terceiro bateu, vai pedir o juizão, bota a seguir! Vem Ayrton Lucas, chegou na área, Ayrton Lucas! Gol! Do Flamengo! Põe ela no chão, abriu do lado esquerdo, passou o Ayrton Lucas! Devolveu para o Bruno Henrique, deixou para o Ayrton! Gol! Do Flamengo! Por baixo, está aí o Everton Ribeiro, faz o giro, a passagem do Ayrton Lucas, chegou na linha de fundo, Everton Ribeiro! Gol! Gol! Posição! Ayrton Lucas, Flamengo estava dependendo do resultado do Corinthians, só o jogo entre Corinthians e Goiás foi suspenso. Capixaba, Ayrton Lucas coladinho ali na marcação, Capixaba tentou a jogada bonita, Ayrton Lucas antecipa, a bola vai... Bola para o Pedro, teve a casquinha, sobrou Ayrton Lucas na tome, gol! Vai chegando, vai chegando! Invadiu a área, Ayrton Lucas, jogada... Ayrton abriu, Léo Gamalho protegeu, cruzou, mergulha... Zero na cara do gol, Ayrton Lucas... Marcos Gocha marcando, Ayrton limpou a marcação... Foi para o fundo, cruzamento, olha o Vitor Hugo... Gol! Everton rolou aqui na esquerda, Ayrton Lucas fez a fita, foi para o fundo, a batida cruzada... Golaço! Golaço! Gol! Gol! Gol para Kelvin! Kelvin que vai! Se la lleva por delante... Muito bem, né? Muito bem por Ayrton! Ele ingresou, né? O lado esquerdo, ele tem o Gabriel Peck pelo lado direito... A jogada é para o Peck, ele vai no mano a mano, para cima do Varela... Apareceu na verdade o Ayrton Lucas para fazer o corte, mesmo assim... O Vasco chegava ali com o pome... Ayrton pegou de volta lá na ponta, olhou para a grande área, descolou o cruzamento... E o gol! É do Flamengo! Zidino... Tenta chegar a linha de fundo, o Ayrton Lucas ganha dinheiro... Everton cebolinha de novo, Ayrton Lucas... Não bate, ele prefere o toque, dominou... Girou no fundo! Gol! E parte o Galo pelo lado direito... O Nátio já foi lá para dentro da grande área... Mariano, Hulk pelo lado direito... Foi desarmado, a bola vai saindo... Ayrton Lucas... Aí o Ayrton... Aí o Ayrton Lucas... Vai levando, construindo... Ayrton Pereira... E o Baralho jogou um pouquinho atrás... Com os meias não jogam... O Mariano até se postou no começo... Para o lançamento... Tentativa do Flamengo... Com o Vitorudo... Bateu no gol, bateu no gol! Ayrton Lucas... Tem o Vitinho ali... Passou por um... Passa pelo Mariano... Unido, dribbio do fundo... Flaco Lopes pedindo... Davi cortou... Bora subindo... Wesley... Corta Ayrton! Mas a força oficial do Flamengo... É muito grande... E já deu... Olha de novo ele... Pedro! Gol! Pablo Diego... Tentou uma jogada em cima do Ayrton Lucas... Ganha o lateral do Flamengo... Recebeu... Vai com tudo... Tentou driblar... Friblou o goleiro... Derrubada... Agora ficou com Ayrton! Gol! E com a cebolinha... E logo com Ayrton... Dividiu por Carlos Daniel... Ayrton... Tenta fazer... Derracaeta... Arca essa vibra... Com um caño... Que bem saiu Ayrton... Boa bola também... Arrascaeta pro Ayrton Lucas... Chega a grande área... Arrasca... Dominou... E aí... Limpou... Bateu... Gol! Braço... Gelado... Gol! Chegou no lance... Protegiu... Pedalou... Hulk... Pedalando... Vai pela linha de fundo... E a arbitragem... Está dando apenas tiro... Por aqui... Adson... De novo do Queiroz... Ele com Ayrton Lucas... Que leva a melhor... Rouba a bola... E sai tocando ali... E perde no Clássico... O Vitor... Vai ter muito trabalho... Essa semana... Aí a gente vê né... Ficando baixo... Guga... Ademir... Vai embora... Aí é desarmado pelo Ayrton Lucas... Lembrando que o Flamengo... Está poupando o time principal... Mexer no time... Por lesões... Do Dadá... Depois do Vinicius... O time continua bem postado... E o Flamengo... Buscando... Uma alternativa... Para quebrar essas linhas... Vidal para o Ayrton Lucas... Ele vai tentar o fundo... Contra o Maguinho... Cantilho... Vai avançar aqui do lado direito... Mas pega mal na bola... Chutou mais chão do que bola ali... Ayrton Lucas... Virada no jogo... Vai dar uma clareada... Encontra o Pottger... Domina bem... Já diminui o espaço... O Ayrton Lucas... O corte foi muito longo... Conheceram o semifinalista... Os Olejuela... Tocando para o Vitor Bueno... Ayrton Lucas... Faz o corte... Entregando para o Everton Cebolinha... Ao Continental... Nacional... Everton Ribeiro... Vem para o jogo... Thiago Maia desarma... Ayrton... A América tem 1,92... Ayrton Lucas... Star Plus... O melhor do esporte ao vivo... Da ESPN... Muito mais... Benefícios por R$9,90... Ao mês... Durante... Chega aqui pelo lado direito... Com Wellington Silva... Bem na marcação... Acaba ficando uma sobra de bola... Ayrton Lucas... Ele carrega na velocidade... Sornosa... Atención... Sornosa encortada... Como Dia Diaz... Ayrton Lucas... Ayrton Lucas... Ayrton leva melhor... Tentou passar por um por dois... Lucas... Bola para o Ayrton... Lázaro na cara do gol... Ayrton levou para o pé direito... Pode até tentar o chute... Para o gol... Segura o Everton... Não pode até bater... Tem o Piton chegando na esquerda... Vem cruzamento na área... Bola passada... São Tento... Garba... Marcado pelo Everton Ribeiro... Limpou... Everton Ribeiro... Foi no fundo... Cruzamento... Toca a mão... O Corinthians contra a 30 do Flamengo... Além de 19 empates...